do Espírito Santo. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite e, principalmente, parabenizar a iniciativa da deputada. Tem três anos que eu estou atuando no Estado do Espírito Santo em conjunto com outras instituições de justiça nesse processo de reparação e compensação em razão do rompimento da barragem de Fundão, que derramou um mar de lamas no Rio Doce e saiu de Minas Gerais, mas ficou no Espírito Santo. Então, diferente de Brumadinho, a gente não teve um quantitativo de mortes tão alto, mas as pessoas do Rio Doce estão morrendo aos poucos da deputada. Isso é muito sério. As mulheres da bacia do Rio Doce, cada dia que passa, elas estão apresentando não só problemas de saúde em decorrência da contaminação, mas a gente percebe um aumento significativo das doenças mentais. Inclusive, isso já faz parte até de um relatório feito por expert do Ministério Público Federal que é a Rambo, que foi divulgado no dia 8 de março. Então, com esse tempo que a gente trabalhou com as mulheres, a gente começou a perceber... a gente começou a perceber que nas reuniões existia uma denúncia repetida e constante das mulheres de que esse processo de reparação e compensação que estava sendo feito pela Fundação Renova, ele estava sendo excludente em relação às mulheres. O que estava acontecendo? Ele estava aumentando as diferenças que já existiam. A nossa sociedade é patriarcal, é machista, existe uma diferença entre o homem e a mulher, até pela própria divisão sexual do trabalho, mas esse processo de reparação estava ampliando ainda mais essa diferença e colocando a mulher em uma situação de vulnerabilidade. E aí a gente chama isso que dentro das comunidades está acontecendo um desastre, dentro do desastre, nesse processo de reparação. As pessoas estão ficando doentes, não só doentes pela contaminação, como eu disse, mas doentes com problemas mentais. O índice de depressão, de ansiedade, de insônia, é altíssimo dentro das comunidades. Então, aqui eu faço um resumo, mais ou menos, eu não vou me alongar, porque o tempo é curto, de como está sendo feita a gestão, a Defensoria Pública, em conjunto com as outras instituições, tem como premissa primordial a participação social. Então, é uma luta da gente que os atingidos e as atingidas tenham voz, não só no espaço deles, a gente tem que ir nas comunidades, não as comunidades têm que ir até a gente. Porque é lá que a mulher vai se sentir à vontade de falar o que ela está sentindo e o que ela está passando. A dor que ela sente é ali, é naquele espaço. E é lá que ela vai conseguir mostrar para o poder público e para as instituições privadas, já que a gente tem uma instituição privada atuando, que é a Fundação Renova, o que ela está passando. Não tem como a gente pensar em um processo de reparação justo se não for construído junto com os atingidos e as atingidas. E é essa a luta da Defensoria Pública. O TETAC, que foi feito a portas fechadas, já mostrou isso. Não deu certo. Se tivesse dado certo, a gente não estaria hoje na situação que está nesse processo de reparação e compensação. Então, a gente tem algumas críticas em relação à gestão do desastre, mas eu vou passar mais para a pauta de gênero, que é o que a gente veio discutir aqui. E aproveitar o momento, porque dificilmente a gente tem momentos para tirar as atingidas da invisibilidade. Então, a gente fala de todos os problemas, mas quando a gente fala de pescador, a gente esquece da mulher que está ali, ou que pesca, ou que limpa o peixe, que faz parte daquela cadeia da pesca. Então, foi o que a gente encontrou de problemas em relação a esse processo de reparação. Primeiro, o cadastramento feito por núcleo familiar. Então, se chega na família, se pergunta, numa reunião coletiva, quem é o responsável financeiro. Mesmo que a mulher seja, até pela sociedade que a gente vive, deputada, ela vai dizer que é o homem. Então, se criou dentro desse cadastro feito, a figura do chefe de família que foi extinto com o novo Código Civil. E aí a gente vê uma disparidade na concessão, principalmente dos benefícios socioeconômicos. E aí a gente passa. A matriz de dano foi construída com baixíssima participação da mulher. As atividades informais, que a maioria das mulheres são inseridas em atividades econômicas informais, até porque ela fica com a maior parte da responsabilidade em casa. Então, ela ganha dinheiro do jeito que dá. E o jeito que dá é com a inserção, com venda de artesanato, por exemplo. O artesanato está excluído, é uma luta das atingidas. Com venda de produtos de beleza, de cosmético. A próprio serviço doméstico, ele não pode ser ignorado. Porque ele é fundamental para manter a atividade econômica do homem. O homem não tem como sair para trabalhar se não tiver alguém para ficar em casa e para ter responsabilidades em relação aos filhos. Então, nesse processo de reparação, ele não pode ser ignorado. E aí a gente tem o auxílio financeiro emergencial, que é aquela verba de manutenção, que a maioria é concedida aos homens, as indenizações, a falta de discussão dos direitos das atingidas pela Fundação Renova em espaços, que a pauta seja ela. Porque isso aí, a gente tem dois anos, três anos e meio do desastre. Não teve uma reunião que não tenha sido promovida pela Defensoria, pelo MAB, com participação só das mulheres, para que a pauta seja das mulheres. Porque quando a gente tenta trazer a pauta das mulheres, quando a pauta não é só das mulheres, a gente vê, de certa forma, o homem colocando o assunto dele por cima e não se dando tanta importância em relação ao que está se discutindo. E aqui a gente tem dados que foram fornecidos pela própria Fundação Renova, que é do cadastramento. Nós temos praticamente a quantidade de mulheres e de homens cadastradas iguais. E quando a gente chega para o chefe de família, aí a gente tem essa proporção. 33% como mulher e 66% como homem. O relatório da Humboldt que foi divulgado, que inclusive está para sair uma atualização, deputado, é muito importante. Agora a gente tem expertos que estão fazendo estudos em relação a isso. Então, qual é a dificuldade nesses processos de a gente dizer há violência de gênero? A gente comprovar. Porque é muito fácil você dizer, não, é assim porque a sociedade é patriarcal e machista. mas pode ser diferente. E deve ser diferente. Porque se há um legado que esse processo de reparação pode deixar é justamente isso. Diminuir a invisibilidade da mulher, diminuir essa violência que ela já sofria antes e não aumentar. as empresas não têm o direito de aumentar o sofrimento que a mulher já passa dentro da sociedade. Porque a luta pela autonomia financeira e econômica vem de muito tempo. E aí a Rambo fez uma comparação em relação ao cadastro feito em Mariana. Em Mariana, o cadastro foi feito pela Caritas, que é uma assessoria técnica escolhida pelos atingidos. no relatório da Rambo, que aí já tem mais dados, esse percentual de 33, ele vai para 34 no cadastro integrado e no cadastro de Mariana vai para 40%. Porque é um cadastro que foi feito de forma mais próxima da comunidade, com mais perguntas, considerando a realidade da comunidade e escutando também a mulher. E aí a gente vai. Apesar da Fundação afirmar que não existe vínculo em relação a quem é o chefe de família, o responsável financeiro e a concessão dos auxílios e das indenizações, o percentual, ele se repete. Auxílio financeiro para a mulher, 31%. Ele fica bem próximo. E para o homem, a indenização, 36%. Então, a mulher, mesmo tendo, antes do rompimento da barragem, sua autonomia financeira e econômica, ela é excluída desse processo de reparação. Aqui é uma recomendação conjunta que foi feita por série de instituições de justiça, que a gente já apresenta algumas recomendações para mudança de postura da Fundação Renova. Essa recomendação é de março de 2018. e foi a primeira vez que a gente trouxe o debate da mulher para esse processo de reparação. Infelizmente, a gente não tem mudanças estruturais e a única conquista que eu posso falar em relação à mulher é isso aqui, é a gente trazer o debate, é a gente discutir isso. E o Comitê Interfederativo, no ano passado, mandou a Fundação Renova reconhecer o artesanato. E a gente sabe que reconhecendo o artesanato a gente tem uma inclusão do direito principalmente da mulher. Aqui são as mulheres na luta. Vou passar rápido porque eu já esgotei meu tempo. E aqui são casos específicos relacionados às mulheres. Eu queria destacar, já fiz um resumo, eu queria destacar algumas informações já do relatório da Rambo. primeiro é que a gente tem um aumento de viúvas e viúvos em relação ao desastre. Já. Então, as populações estão em sofrimento. E não é só a mulher, mas é dos dois. Nós temos um aumento de divórcios e separações. E aí a gente tem um aumento maior e mais significativo das mulheres. porque a partir do momento que elas têm a sua autonomia financeira e econômica desconsiderada nesse processo de reparação e o cartão que é o auxílio emergencial vai para o homem e ela fica lá vulnerável e desprovido. Muitas vezes o homem abandona, a gente tem relatos de homens que abandonam lá com a indenização, com o cartão e a mulher fica sem nada, sem o seu reconhecimento na luta e com os filhos para criar. Então, é muito comum nas comunidades a gente escutar esses relatos. Quando a gente fala, nesse relatório também da Rambo, aparece assim, quando os atingidos são estados a falar de sentimentos, o sentimento que mais aparece é tristeza. Depois de tristeza, injustiça. Depois angústia, insegurança e medo. Então, dentro das comunidades, passados três anos, a gente não tem um processo de reparação e compensação que traga esperança para essas comunidades. Então, você chega em uma comunidade dessa, parece que a gente está começando e que a barragem rompeu ontem. Não existe avanço. Porque a discussão não pode ser feita exclusivamente no seu aspecto patrimonial e individual. Porque o dinheiro é pago, ele é necessário, ele tem que ser feito. Mas, se você reduzir a isso, o dinheiro vai acabar e o problema vai ficar. A gente precisa pensar em uma reparação e uma compensação que ajude a refazer a malha social que foi desconstituída. E aí, a gente tem uma exposição de fotos que foi feita com as mulheres atingidas, junto com o MAB e com a Associação Nacional de Defensores Públicos, a Associação Estadual de Minas e do Espírito Santo. A gente lançou a exposição lá na Assembleia Legislativa. Temos total interesse para trazer aqui para Brasília, deputada, estamos à disposição. São 24 fotos de mulheres, tanto de Brumadinho como do Rio Doce. Porque, nesse tempo que eu percorri, eu sempre... Era um sonho pessoal, porque eu dizia que as pessoas só iam entender o que aquelas mulheres sentem quando olhassem para elas. Só que eu não posso carregar todas para onde a gente vai. agora, dia 2 de maio, nós vamos ter o lançamento da campanha nacional da ANADEP. Vai ser no MASP, em São Paulo. 2 não, desculpe, dia 3 de maio. Vai ser no MASP, em São Paulo. O tema da campanha é a violência de gênero. Por elas, eu trouxe até... Você coloca para mim? Eu trouxe até o folder. Convido todo mundo para participar, nós vamos ter debates e a exposição vai estar lá no MASP nesse dia. e aí a gente vai fazer, vai levar essa temática, vamos fazer três visitas guiadas durante a exposição e as pessoas que estiverem lá vão poder ter contato com essa realidade, porque é uma realidade distante. Para a gente, falar é muito fácil, porque a gente está lá quase todo dia, encontra e escuta elas, mas para as outras pessoas, eles não imaginam o que essas mulheres estão passando em campo. Então, estão todos convidadas, a deputada também está convidada, se puder participar. E a gente coloca também a exposição à disposição, se houver interesse de trazer para casa. Obrigada a todas e a todos. E eu espero que esse debate só esteja começando agora e que a gente possa prolongar para que esse sofrimento não chegue em outros lugares e que em Brumadinho a gente daqui a três anos não tenha que escutar essas mães e essas mulheres chorando pela exclusão desse processo de reparação e compensação. Obrigada.